O diferencial é assim, o IBRESP está atualizado com o mercado hoje, ele está sempre atualizado e ele traz para a gente um conteúdo que realmente você utiliza no seu dia a dia. O corretor que estuda a fundo o que é ser um corretor imobiliário, quais são as operações, como ele deve exportar, ele é diferenciado. Então, a gente sente na hora de conversar, bater o papo com o futuro candidato, a preparação que ele tem, a vontade também, e a preparação que ele busca para isso. Porque é um aprendizado constante, o mercado modifica e a gente tem que acompanhar essa modificação de mercado, a gente não pode ficar estagnado, sempre foi assim, não, tem que estar sempre buscando. E o IBRESP também, eu gosto bastante por conta dos cursos que ele vai nos oferecendo, pelas atualizações que ele vai trazendo para o mercado imobiliário, e a frente, né? Você faz o curso, eu vi esses dias sobre fotografia imobiliária, e é uma área que está crescendo muito, porque assim, a gente tem que ter boas fotos, a gente tem que ter um bom material para apresentar para o cliente, senão a gente nem capta esse cliente para começar a trabalhar. E o IBRESP sempre está um pouquinho à frente, oferecendo isso para a gente. Primeiro, ele tem que realmente gostar de vendas. Eu brinco, eu falo assim, você gosta de vender o quê? Porque não tem problema, é qualquer tipo de venda. Se você é bom em venda, você já está 50% do caminho andado, porque corretagem é venda, você tem que gostar. E aí o segundo é preparatório. Você estudar, você se formar numa escola que te dê uma base boa para você começar a sua carreira e procurar uma boa empresa. Bom, a gente recebe corretores já do mercado, a gente recebe também, e também nós temos aquela início da carreira do corretor. A gente senta, conversa, bate um papo, vê se realmente é o que ele quer, se é o que ele está preparado para isso. Daí em diante, a gente indica para fazer o curso, a gente indica para começar o curso com o IBRESP, e a partir disto, ele tem todo o suporte, por quê? Ele também tem uma mentoria aqui dentro. Eu digo assim, tem que estar no coração, trabalhar como corretor de imóveis, porque a gente tem muita alegria, mas a gente tem decepções também. E não é porque eu tenho uma decepção hoje que vai jogar tudo no chão e acabar, não quero mais. Não, o corretor é insistente, o corretor é aquele cara que não desiste, ele está sempre de bom humor, tem um foco, o que eu quero para a minha vida, o quanto eu quero vender e onde eu vou chegar. A pessoa que está isso muito claro, ela vai deslanchar no mercado imobiliário. Não tem como não. E a G2F está aqui para ajudar também o pós-venda, o jurídico, o que precisar, nós estamos aqui do lado do corretor. O corretor, com dúvida, ele não sai daqui para atender um cliente, jamais.